Este foi apenas mais um dos eventos que marcou o Dia Mundial do Turismo. Nós todos os anos temos a preocupação de criar aqui um programa para todos os barreirenses e para quem nos visita. Desta vez aproveitámos para realizar algumas visitas aqui no Rio Tejo, a bordo da nossa embarcação tradicional. Temos também visitas ao circuito industrial e aproveitámos também aqui o Moinho de Maré para algumas iniciativas também para trazer pessoas aqui, para convivermos um bocadinho, para todos partilharem este espaço que é de todos. O Moinho Pequeno abriu portas a uma prova comentada que deu ao público uma experiência diferente neste espaço turístico. A CIDADE NO BRASIL